Fala molecada, geração gamer chegando com mais um experimento pro canal e vamos buscar sim os mil gols no PES 2021 contra a Alemanha Brasil e Alemanha pra fazer aquela festa toda e esquecer de vez o 7x1 Se você acredita que é possível ou não, já comente aqui embaixo E a gente vai usar algumas artimanhas, é claro, a primeira delas é deixar a partida no nível iniciante E a duração dela no máximo permitido do jogo, que são 30 minutos Também vamos deixar ativada a condição em casa do nosso time, todo seta pra cima e da Alemanha todo seta pra baixo Além de tudo isso, a escalação a gente tem o máximo permitido, que são 5 atacantes, não dá pra ter mais do que isso E lá na defesa a gente não tem zagueiro, só os laterais que também não tem como deixar eles no meio campo Se inscreve aí no canal se é novo, ativa o sininho, se ainda não ativou, detona o botão do like Me siga lá no Instagram e vire membro pra entrar pro nosso grupo secreto no Whatsapp Só vamos então rapaziada, coloquei o Gabigol também porque é um centroavante A gente tá sabendo que ele nem vai pra Copa, mas a gente colocou e já vem a primeira Gabriel Jesus Anota aí, 1x0 em 6 segundos, 0.6 né mano Já pega o Fabinho, toca no Gabi, aparece o Neymar, boa Ney, Ney Dentro, 2x0 e não vamos tirar a camisa pra não perder e tomar cartão amarelo Recupera o Gabriel Jesus, tocou pro Neymar, vem o terceiro, o segundo dele Vamos tirar a camisa cara, merece, merece pra comemorar 3x0 o Brasil pra cima dos alemães Recupera o Paquetá, se aproxima o Neymar, apareceu o Gabriel Jesus, vamos Gabriel Dentro, 4x0 Tá tocando aquela musiquinha de gol do Brasil que vem mais um Danilo, 5 Vamos perder as contas não hein, vem Gabigol 6x0 moleque, olha o Gabigol aí Tem bola do Gabi no Vini, malvadeza 7x0, a gente deu uma recuadinha na seta, porque se deixar ela totalmente pro ataque O Vini fica lá na defesa e o Danilo lateral que vai pra frente Gabigol já viu o Gabriel Jesus, agora é pra bater o 7x1 hein moleque Vai Gabigol, 8x0 Esperou o Neymar passar, ele dispara, vamos fazer Vini sozinho Ô Vini, o Neymar pegou Neymar, bola no Gabi, olhou, bateu, rede Aí o toque no Coutinho, bate em cima, volta com ele Tocou pro Neymar, carimba que é top 10x0 E vamos, e vamos, Gabriel Jesus Tomou a bola na frente, saiu sozinho 11x1 Gabigol lançou o Gabriel Jesus, vai sair sozinho Vamos Neymar, ele não sai, o Neymar é medroso cara Arregou ali, Gabigol, Gabigol vem trazendo Olhou, bateu, espalma o Neuer, tá pegando hein Mais uma, dominada pelo Danilo Bola tocada, Gabigol dentro E vamos, vamos Neymar, limpa pra bater Olhou pro meio, tocou no Gabi Gabi dentro 13x1 E vamos, e vamos mano, as músicas estão até travando uma atrás da outra A música de comemoração de gol toca automaticamente aqui no patch E a gente tá fazendo um atrás do outro, mano Tá malucão Bola pro Malvadeza Vamos Vini, pra bater Tocou no Gabi Dentro Aproveitem e comentem aí, cara Quem vocês acham que vai fazer mais gol aí nesse nosso experimento E quanto vai ser o placar Eu acho difícil chegar nos mil Mas comentem quanto vocês acham que vai ficar Eu quero ver quem vai acertar Aí o Gabi Toca no Coutinho Menino Couto Redizaça Bola do Brasil, hein Apareceu o Neymar Júnior pra fazer Rola pro meio É dele, Gabriel Jesus Bola esticada Gabriel Jesus No Gabi Gabi, Gabi, Gabi Gol Dentro É rede Perde as contas não Que a gente já bugou o placar Tem mais um do Gabriel Barbosa Paquetar o tapa no Gabriel Jesus Vamos, Gabriel Mais outro gol Vai, vai, mano Vai Que enfiada de bola Gabriel Jesus na cara do Noi E a bola tá no Coutinho Apareceu o Gabriel Jesus Deixou ela com o Neymar Penteou Olhou Soltou a pancada No rebote Gol Do Brasil Aí o Ney Enfiou essa bola no Gabi Vamos tocar Apareceu o Coutinho Que sapatada Bora time Só vai, só vai Gabi Só vai Gabi Gol Perdeu Eita Aí o Vini já lança pro Gabi Gol Vamos em busca Vamos mais um Olhou pra área Será que é o primeiro de cabeça? Eita E o Braza ganha Já tem o Neymar Recebendo esse passe Vamos, vamos Ney Rolou Gabi Gol com um gol Aberto E cara, ó O Gabi Gol tá comemorando ali É o décimo gol dele, hein Dos 25 até agora Domina o Gabi Gol, lançou Vamos Ney, vamos Ney Vamos Pra fazer mais um Coutinho Lança o Vini Júnior Vini, 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 Vini 27 Olha aí o Vinícius Júnior Cara, acredite se quiser É o segundo gol dele apenas Passa Vini, passa Tomar essa bola É pra dominar É pra olhar É pra guardar lá dentro Se liga, molequeada Que o Juizão deu 5 minutos de acréscimo Dá pra gente fazer bem gol nesses acréscimos E vamos começar com esse Do Vini Vamos, vamos time Vamos, Braça Apareceu o Vini Tem o Neymar do lado Toque forçado Foi pênalti Manuel Neuer Comete pênalti E pode ser expulso ainda, hein Juizão chega na dele E não deu nem cartão Vamos bater com o Neymar Que é 99 Pelo menos eu que tá dizendo Vem Neymar Júnior Na batida Vai na direita De cavadinha 30 a 0 Vamos lá, vamos lá Enfiada de bola Gabi na trave Rebote Aí sim, mano Curtinho pega Dá uma penteada nela Chegou na linha de fundo Tá difícil pra finalizar Deu o tapa Vai Neuer Sensacional O Gabigol Vem saindo na cara do Neuer Limpou O goleiro sofreu mais um pênalti E cara O Juiz não deu dessa vez Aí o Vini Viu o Neymar passando Neymar Júnior Último gol do primeiro tempo Já estourou os acréscimos Pra fazer mais ainda na segunda etapa E começa agora A bola na boa Dentro Mas tava impedido o Neymar Aí tem o Ney Tocou no Gabi Gabigol O primeiro do segundo tempo A gente já carrega essa com o Vini Aproveitem também pra comentar Em qual tempo a gente vai fazer mais gol No primeiro ou no segundo tempo Coutinho recebe essa Pra dar aquela bambuzada Em cima da marcação Volta de novo Tá com brasa Vamos Coutinho Rolou pra dentro Dá véi Tem o Coutinho Vini pediu Dominou Bateu dentro É gol Aí o Ney Rolou Vini Júnior Vini Júnior Na gaveta Aí o Vini já toca pro Neymar Vamos Ney Vamos Ney Vamos Balançar a rede Coutinho toca Vini Tá goleador e muito Mano Goleador e muito No segundo tempo Vamos lançar essa Que tá sozinho Rafinha Chega Ele é o do ataque Que fez mais Menos gols E acaba de perder esse Vai, vai time Vai, time Bola no Gabriel Jesus Invadiu a área Pra fazer outro Rolou no Vini Seu Júnior E o Vini Toma Bola Vem chegando Pra fazer Rolou no Neymar Vamos Gabi Vamos Gabi Botou na frente Defendeu o rebote Neymar Júnior Olha as músicas Bugando mano Tá uma atrás da outra A gente fez uma sequência Muito forte de gols E esse é o décimo Do Ney E vamos Vamos Bola lançada Vini Vini E Ney Vinícius Júnior Passa Passa Boa No Gabriel Jesus Bota lá dentro Vamos Vamos Lançamento Pro Neymar Posição legal O Ney Veio Caraca moleque Bola sobra No Vini E o Vini Domina O Ney Vem saindo Não saiu mais E pega lá dentro Então Vai passa Passa Bolão pro Gabi Bolão no Gabi Gol É rede Aí tem o Rafinha Trouxe ela no Vinícius Júnior Bota na frente É bola pro Vini O Rafinha Atrapalhou Sai daí Rafinha Bola tocada Gabi Gol Seguimos bugando E bugando A música que toca Mas aí o Ney Parou de fazer gol Vem comigo time É na boa É na moral Passou o Ney Recebeu 48 Passou hein Bola no Vinícius Júnior Vai pintar mais um gol Pro Brasil Ele rolou Gabi Gol 49 Quem vai fazer O de número 50 E vamos Vamos Coutinho Bola no Ney Agora tem um 50 Passou o Gabi Vai Gabi Devolve no Neymar 50 50 0 Mano Segura a seleção brasileira Eu só não tiro a camisa de novo Porque senão ele toma vermelho Vamos 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 Brasa Aí o Tapa Passou o Vini Vai vai Faz o Mundial do Palmeiras Faz o Mundial do Palmeiras Não Volta de novo Olha aí 51 Gol contra do Ney Que isso Disparar Disparar Bola no Ney É pra pôr velocidade Vai Ney Sai Ney Sai Ney Sai Ney Ele não sai Cara chato Caramba Vai vai Gabigol Vai Gabigol Quase que a bola não entra Aí bola Tá com o Gabigol É agora mano Chega pro crime Gabi 53 Meu irmão Será que é gol de cabeça O primeiro de cabeça Bola cruzada Gabigol Neuer Defende Gabriel Jesus Olhou ali o Rafinha Vamos Rafinha Rafinha fez um gol 54 Mano E é o primeiro dele mesmo Olha que loucura O cara que tá lá no ataque Primeiro gol marcado Vamos 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 Coutinho Tapa no Ney Do Ney pra rede 55 Aí o Coutinho tá com a bola Vamos Couto Vamos Couto Vamos menino Couto E tem o Vini Tem o Vini Tem o Vinicius Júnior Pra fazer O Neuer não vem Ô Neuer chato Eu quero driblar ele Passa Vini Passa Chuta daí Solta a pancada Lá dentro Com raiva E já esticou a bola Com desvio Sobrou pro Gab São seis Já cresce Gabigol 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 Guardou Será que a gente chega no 60 Vai acabar o jogo Batida pra frente Gabi tenta Fim de papo 60 a 0 Meu irmão 60 a 0 Até bugou o placar ali Olha só Passando por cima E o Gabigol Eleito melhor em campo Era uma coisa que a gente também Deveria tentar saber Ele vai levar a bola pra casa Deve ser porque foi o primeiro A marcar o hat trick Finalizamos 86 vezes E fizemos 69 dentro do gol E ali ó Nota 9 pro Gabigol Caraca moleque O Vini teve 8 e meio O Neymar também 8 e meio E o Rafinha realmente muito abaixo né cara O Rafinha fez um gol Lá no ataque O Vini fez 15 chutes Acertou 14 no alvo E fez 12 gols O Rafinha como eu disse 1 Neymar marcou 13 Ficou em segundo Gabigol fez 20 gols Meu amigo E deu 12 assistências O Gabriel Jesus fez 8 Deu 5 assistências Então o Gabi cara E o Neymar ó 12 assistências pra cada Os melhores também nos passes Gabigol que não ia pra Copa Aqui se deu bem Botana no like aí Se ainda não deixou E confira um dos dois vídeos Que estão na tela Tamo junto é nóis Até a próxima Chupa Alemanha